E o legal assim, você foi bem enfático numa coisa que é a família, né, em todas as suas frases você colocou a história que, né, ou a sua profissão, mas você sempre colocou a família, trouxe. Primeiro exemplo foi a sua filha, né, e o que eu pensei aqui é o seguinte, a família na verdade ela tá sendo desconstruída, e uma pessoa que faz muito parte disso é um dos caras que você mais estudou, que é o Paulo Freire. Existe uma desconstrução da família através da, não sei se é, pedagogia de Paulo Freire. Como que você consegue explicar isso pra gente e como que você vê isso, principalmente porque essa filha de 3 anos vai ter uma hora que ela vai ter 15, que é essa idade que você passou por esse momento trash que você fala, e talvez falte esse alicerce que você identificou de uma forma contrária, né, a ausência dele te trouxe essa, essa virtude entre aspas, como que você vê isso? No caso, eu cheguei em Paulo Freire pelos meus próprios estudos, né, eu não fui um sujeito que me interessei por Paulo Freire a partir, digamos, de um hype positivo ou negativo que seu nome tem, né. Eu me interessei em estudar Paulo Freire porque, como eu fiz referência, desde jovem, 10 anos, eu já queria estudar História Brasileira e gradativamente eu continuei estudando História do Brasil quando eu estive na universidade, eu continuei interessado principalmente em História do Brasil. Então, dependendo do caso, exemplo, História dos Fenícios, eu não me dedicava da mesma forma que eu me dedicava, por exemplo, História da Monarquia I. Então, naturalmente, eu chegaria em Paulo Freire, porque em 2012, eu entrei na faculdade em 2011, em 2012 ele foi alçado a Patrona da Educação Brasileira. Artigo definido, né? Artigo definido, como eu gosto de dizer. Então, o Patrono, ou seja, ele é de fato uma figura singular, especial, foi tratado assim. Então, eu quero lê-lo. No curso de História, assim como de outras humanidades, existem nas disciplinas de licenciatura aquele compartilhamento. Então, você acaba fazendo cadeiras de pedagogia. E Paulo Freire nessas cadeiras, nessas disciplinas apareceu. Então, ali foram os meus primeiros contatos com seus textos. O que é um problema acadêmico no Brasil, assim, por que não endêmico? Que é o fato de que muitas vezes estudam apenas os, assim, extratos dos autores. Ele está sendo gentil, né? É a xerox do caderno, né? É, exato. Então, você está preocupado com um score ali na faculdade, no frigir dos ovos e... É um viés. Investigar as ideias e fazer uma avaliação crítica, né? É um reasoning isso, né? É um pensamento, desenvolver o seu pensamento crítico, né? É que, dependendo se o professor chega, e até com limites da própria grade curricular, ele se vê obrigado, nem sempre por desonestidade, de parar ali... Tá bom, vou indicar Paulo Freire, e o que eu posso aqui abordar em aula é esses capítulos da pedagogia da autonomia. Com isso, faltam partes importantes para que a gente consiga entender, assim, a substância de fato do que aquele pedagogo tem a dizer sobre, exemplo, a realidade escolar do Brasil. Nesse sentido, tive contato com a pedagogia do oprimido, de uma forma que eu reputo desonesta, porque pontualmente os trechos mais complexos e, por que não, os mais humanamente questionáveis de Paulo Freire, esses não apareciam em nenhum momento. Então, Paulo Freire que chamou, sei lá, Tiago Evara de sinônimo de amor, esse não apareceu. Paulo Freire que defendeu o genocídio, esse não apareceu. Paulo Freire que defendeu a Revolução Cultural Chinesa, esse não apareceu. Apareceu Paulo Freire que ama as plantas, animais, uma espécie de São Francisco do giz de cera, né, como eu gosto de dizer. O que vai acontecer? É uma nova língua do Paulo Freire, né, cara? Ele esteve ali, cortou e fez um textinho bonito. Esse apareceu, e então o que vai acontecer? Eu comecei... Não, peraí, eu quero ler. Eu quero ler Pedagogia do Oprimido. Foi atrás do livro, não só desse, e comecei de fato a me interessar para compreendê-lo, uma vez que é patrono da educação brasileira. O que vai acontecer? Em 2014, para poder chegar nessa questão, em 2014 a Dilma venceu o Aécio no segundo turno e imediatamente já começaram manifestações contestando o resultado das eleições. Vocês lembram? Lembrem-se, opa, aquela virada estranha lá. Estranha, digo assim, veja bem, gente, falando nada de mais, falando que virada estranha que foi o que foi falado. Em casa acabou, a televisão ficou preta, apareceu, tinha virado. Isso é um fato histórico. Até, assim, aquelas grandes manifestações de 2016, em 2014, eu lembro, assim, questão de uma semana, em Porto Alegre, então imagino aqui, já tinham, assim, manifestações, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, bem, assim, incipientes. Beleza, o que vai acontecer? Eu vi alguns cartazes, assim, fora Paulo Freire e tal, e algumas denúncias à pedagogia de Paulo Freire. Só que essas denúncias, muitas vezes, diziam coisas que Paulo Freire não disse. Aquela velha crítica de você, a partir de instrumentais que eu considero questionáveis, imorais, etc, com falsidade intelectual, estruturar sua crítica. Assim não funciona. Eu comecei a ver aquilo, vi uma, vi duas, aí eu vi cartazes em outros lugares do Brasil e tal, também criticando Paulo Freire, e eu vi... Não, pera aí um pouquinho. Esse pessoal não está sabendo o que está falando. Eu estudei esse sujeito. Estou sentindo um cheiro de covardia intelectual. Aí eu pensei assim, naquele momento, nessas transições da vida mais otimista com a existência humana, pensei assim, não, deve ser alguma, assim, uma ingenuidade e tal. Aí eu vou lançar um curso sobre Paulo Freire, chamado Desconstruindo Paulo Freire, só antes do livro. Gênio. Lancei o curso, e para minha surpresa, eu comecei a lançar cursos online em 2014, então, assim, o primeiro curso que eu ganhei dinheiro foi esse. Explodiu. Para minha surpresa, eu costumo brincar que é o seguinte, assim, quando eu vi a quantidade de interessados, e quando eu percebia, de fato, que existia uma demanda reprimida, eu pensei, não, isso aqui é um problema muito maior do que esses cartazes e do que essa discussão acadêmica pontual. Não. Essas pessoas estão sentindo, em diferentes níveis, o drama chamado Paulo Freire. Então, eu segui estudando, desenvolvi o curso, em cinco aulas, o curso, assim, eram cinco aulas, cinquenta reais, a ideia era, de fato, eu não faria, até hoje eu costumo atuar assim, tentando democratizar, eu sei que esse verbo ficou muito mal, o capital simbólico dele ficou muito viciado, mas eu gosto muito de trabalhar com acesso aos meios, aos estudos, etc. Lancei o curso, toda essa repercussão, nesse sentido, o que vai acontecer? Imagina, só um adendo, até. Sem marketing, sem patrocínio, nada, eu tive uns 500 alunos. Só que eu tive uma discussão orgânica de Facebook, algo assim, eu fiquei, assim, fiquei assustado. Muita gente, cara. Inimaginável, pô. Fiquei assustado, isso é 2015, começo de 2015. Aí, então... Agradece a Dilma, tá? Sim, continuei, continuei estudando, o que vai acontecer? Nessa movimentação e tal, eu continuei estudando o Paulo Freire a partir de outros recortes. Se ali era uma crítica, digamos assim, de instrumentais mais pontuais, pedagogia da oprimida, tem tais, tais, tais problemas, etc. Eu comecei a fazer perguntas em Paulo Freire sobre determinados temas. Exemplo, gênero e Paulo Freire. Não tinha feito essa pergunta até então. Família e Paulo Freire. Quando eu fiz essa pergunta, que é o tema-chave, eu comecei a perceber que Paulo Freire trabalha com aquele entendimento do chamado... E tem toda uma discussão sobre isso, o chamado Jovem Marx. Então, Paulo Freire se apropria do conceito de alienação. Vai pegar a ideia de alienação e vai trabalhá-la como algo que o aluno tem, que o aluno tem uma espécie de hospedeiro burguês. Dependendo da forma como esse hospedeiro burguês se manifesta em sala de aula, cabe à escola... assim, vamos chamar assim, né? Curá-lo. E a partir do momento que o aluno está curado, este aluno precisa, em casa, atuar naquela realidade. Higienista também, né? Total. Então, uma pegada, assim, eu não tinha essa visão de formatação, de destruição de almas. E dualista, né? E ele cita nominalmente, exemplo, Beethoven, ou seja, isso está na pedagogia do oprimido, muito claro. Ele cita, por exemplo, o aluno que gosta, goste, aqui parafraseado, né? Gosta de Beethoven? Talvez aquilo ali não represente um gosto. Represente um tipo de alienação, de instrumento burguês. Porque aquele aluno gosta de Beethoven não porque ele apreciou a arte, porque tem um elemento elitista que ele quer fazer parte. É sempre essa visão classista sobre o entendimento do gosto, a estética a partir de um ordenamento econômico. Enfim, nesse... Você coloca o sujeito numa condição larvária. A aniquilação do indivíduo. A vitimização completa, sistêmica, especialmente porque ele não sabe disso. E justifica porque o brasileiro quer primeiro ficar rico para depois adquirir cultura, né? Porque, né, isso passa a ser uma coisa que é acessória, né? Cara, é... E tem uma visão, ele tem essa visão que é da parte dele, né? Uma visão, assim, claramente elitista, porque ele pode ajuizar sobre o gosto cultural de todos os alunos. Dois, o aluno é um escravo da própria circunstância. O sentido da arte, e eu gosto muito desse exemplo, aqui em São Paulo eu estou no metrô, metrô transbordando de pessoas, e ali eu estou sentado conversando com o Machado de Assis. A beleza da arte é essa. A beleza da arte é poder ali... Transcender uma condição... Exato. A arte tem esse elemento... de educação do espírito, de forja do imaginário, de deslocamento do corpo, aqueles mais religiosos, deslocamento, aperfeiçoamento, refino da alma. Enfim, o que vai acontecer com isso? Tem um tipo de aleijamento na maneira como... É amputação. Amputação. E eu comecei a perceber isso, eu comecei a ler, aí vem Pedagogia da Autonomia, que eu já tinha estudado, só comecei a ler por outras chaves, por outros questionamentos. Nesse sentido, eu comecei a consumir a fortuna crítica freiriana. Comecei a ver como ele era interpretado, como ele estava sendo estudado de uma maneira mais contemporânea, isso em 2016 já, e como ele tinha sido estudado em tempos antes. Isso na academia brasileira, de modo geral, na Universidade Brasileira. Na brasileira. Tá. O que vai acontecer? Aí eu fui nessa questão de família, cheguei em gênero. Como o Paulo Freire estudou gênero, entendimento dele de gênero e tal. Ali eu conheci um trabalho que é o Sexo se Aprende na Escola. Hum? Sexo se Aprende na Escola. Fica muita coisa. Porque o Paulo Freire, ele foi secretário de Educação da Erundina. Sim. Erundina é prefeita, né? E ele é secretário. Ali, ele organizou um grupo de trabalho, de orientação sexual, que, dentre os seus membros, contava com Marta Suplicy, que viria a ser prefeito daqui, é o Mário Sérgio de Cortella. Sim. E o Mário Sérgio de Cortella, inclusive, o sucede, ele. Exato. Então sai o Paulo Freire. Na secretaria. Exatamente. E esse grupo pregava, assim, vou chamar de pregação, não vou nem chamar de fundamentação intelectual, etc. Uma pregação própria, dinâmicas, assim, das mais questionáveis. Discussões sobre aborto com dados completamente questionáveis. discussões sobre a forma como o sexo tem que ser apresentado na escola de maneiras bem questionáveis. Inclusive, com relação a uma dinâmica que eu uso sempre como referência, que é a dinâmica massinha. Que o aluno, basicamente, fazia ali, aluno de terceira série, terceiro ano, fazia ali o aparelho reprodutor, tal, a partir da imagem que tem do próprio corpo, etc. Isso em sala de aula. Então, assim... Até tá doido, irmão. Imagina, assim, usando esse exemplo... Não, putz... O que vai acontecer? Eu comecei a ver isso e escrevi sobre isso, né? Então, desconstruindo ainda mais Paulo Freire, eu abordo o gênero Paulo Freire. Porque o senso comum, digamos assim, a família tradicional brasileira, começou a despertar para esses temas, exemplo, sexo dentro de sala de aula, no sentido, assim, mais massificado, a partir daquelas denúncias que, inclusive, alavancaram o nome do Bolsonaro sobre o que tinha... A cartilha. A cartilha. Só que Paulo Freire falava sobre gênero, escola... Muito antes. Muito antes, década de 80, a gente tá falando do GTPOS, que é esse grupo de trabalho. Marta Sublicível ia ser prefeita, Mário Sérgio de Cortella, assim, o nível de alienação intelectual é tal que o mesmo sujeito denuncia, nossa, doutrinação sexual em sala, no grupo da família, compartilha um vídeo bonitinho do Mário Sérgio de Cortella, sem saber, de fato, que tem uma conexão dentro dessa conjuntura. Você tá dizendo que isso é deliberado e tem método nessa estruturação, porque eu vou fazer aqui um... Eu sei a tua... Intuo a tua resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque, vamos lá, ele poderia estar só reproduzindo o que você está sendo vocacionado na universidade, né? Então, ele é uma pessoa, uma figura pública, e ele tá lá, tem alguma presença com a... Sei lá, escola de Frankfurt... Estão falando do Cortella? Não, não, estamos falando do Freire, da estrutura do Paulo Freire, né? Dessa... Com certeza, baseado na escola de Frankfurt, sem dúvida. Sim, mas a minha dúvida é assim, ele propositalmente dobrou a aposta no sentido de refinou este método deliberadamente com um propósito marxista, ou não? Ele só é um eco do que já estava acontecendo naquele ambiente universitário naquela época, porque o que você está me falando parece que tem um método, né? Parece que ele está literalmente aperfeiçoando esta forma de controle, de alienação, e que parece muito programático a forma, porque é muito preciso como ele está atuando, né? O que você pensa disso, cara? O Paulo Freire tem uma... Eu até falei isso no documentário que eu ajudei a montar, que foi o Pátria Educadora, a produzir palavras em paralelo. Genial. E aí tem um episódio só sobre o Paulo Freire, né? Eu falo isso ali, o Paulo Freire tem uma jornada de vida que começa muito meritória. Mas é o pobre, uma série de circunstâncias de ordem familiar, luto, se desenvolveu, batalhou para se autofabetizar, conseguiu se formar, entrou na faculdade, tem uma história de, vou achar assim, de forja muito boa, bonita, até inspira. O que vai acontecendo? Nessa conjuntura, ele que é formado em direito, se encaminhou para a alfabetização. Na alfabetização, ele partiu de dados da própria realidade. Exemplo, o Brasil, um país que sim, principalmente naquela conjuntura ali, década de 50, tem níveis de alfabetização, de analfabetização altíssimos, ainda agrário, ainda majoritariamente agrário, com uma transição demográfica ainda complexa, o Brasil estava começando a deixar de ser interiorano, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, vivendo um outro tipo de remodelação, nós estamos falando de um período que Brasília já era especulada, um período que viveu a era Vargas, um período que o Estado se via como protagonista, inclusive para educar a partir da ideologia, porque o MEC nasceu ideológico, o MEC nasceu para doutrinar, o MEC nasceu como um aparelho de Estado totalitário, Paulo Freire enxergou esses dados, a partir do momento que ele enxergou essas questões, e não só, ele continuou lendo, etc, e em um determinado momento, vamos chamar assim, virou uma chave, e ele se viu imbuído de uma missão dentro dessa, digamos assim, realidade brasileira, como eu posso atuar diante disso, e ele desenvolveu um tipo de alfabetização de adultos, essa alfabetização de adultos foi reconhecida por agentes da alta política brasileira, como João Goulart, Castelo Branco, que viria a ser presidente ali no início da ditadura, enfim, foi reconhecido enquanto aplicação pedagógica, porque o Paulo Freire, quando ele começou a trabalhar com alfabetização, ele conseguiu emprego em aparelhos de Estado, em empresas estatais, etc, ou seja, ele começou a se envolver cada vez mais com a burocracia, 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 nisso, alfabetização de adultos, Rio Grande do Norte, experiência de Angicos, o que seria alfabetização de adultos? Então, por exemplo, microfone, coloco no quadro microfone, começo a tirar uma sílaba, uma letra, aí o aluno conseguiu detectar ali o aluno adulto, ah, aqui está o microfone, aprendi a ler a palavra, a reconhecer a palavra microfone, porque Paulo Freire começou a desenvolver esse método a partir do filho que via certas imagens, se eu não me engano, do Todd ou do Nescau, enfim, via algumas imagens e aí o filho falava, olha o Todd, o filho pequenininho, dois, três anos, se eu não me engano, e aí então, Paulo Freire viu, não, peraí, eu posso ensinar dessa forma, então, os alunos adultos viam, a partir do momento que o aluno entendia que o que está no quadro é a palavra microfone, Paulo Freire vinha com a ideia da compreensão transformadora, que aí entra o princípio, digamos assim, revolucionário, né? Desconstruir o símbolo. Peraí, microfone, quem é o seu chefe? Então, exemplo aqui, digamos assim. E aí o capeta entrou. Aí, assim, aí, entre, aí assim, vocês têm aqui, vocês estão aqui, aí, ó, peraí, quem é o chefe? Tá, mas por que, por que você ganha isso? E aí começou esse questionamento, a partir de palavras como rede, vara de pescar, sei lá, e aí, não, peraí, você vendeu sua sardinha por R$ 9,90 o quilo, mas no mercado, essa sardinha está sendo vendida por R$ 29,90. O que aconteceu nesse meio do caminho? E aí, incutindo a chamada leitura de mundo. Na leitura de mundo, tem essa questão de, na segundo Paulo Freire, de compreensão dessa, digamos assim, propriedade diante da tua condição enquanto ser. nesse processo, o que que vai acontecer? Paulo Freire, com a experiência de Angicos, foi respaldado, ele fez amizades, Darcy Ribeiro, etc. Nesse conjunto, vem o golpe militar. Com o golpe militar, Paulo Freire, ele já é, de início, já entra no processo de censura, já vai ter que se exilar. É ele que transita, Bolívia e tal, para na Europa. Na Europa, ele é absorvido por Conselho Mundial de Igrejas, Unesco. Paulo Freire, não foi intelectual, exemplo. Aqui, eu li o livro do Denis, eu moro no Canadá. Sou um canadense, li, gostei desse autor brasileiro, falo com meus amigos que têm editoras e falo, vamos traduzir esse cara. É um fluxo orgânico. Paulo Freire, não, tem o Conselho Mundial de Igrejas que já te traduziu e está te distribuindo, já em inglês, japonês, enfim. Que ano que era isso aí? década de 60. É por isso que foi, que espalhou, né? Espalhou. E por isso, a máquina de propaganda, o autor traduzido em um milhão de países. O reconhecimento não é de baixo. Não, não é aí que está. O reconhecimento não é de baixo. É pop-down, né? E o Nelson Rodrigues tem uma frase gênia, uma, né? Tem várias, né? Mas assim, tem uma que ele diz, né? Que o brasileiro buscaria o prêmio Nobel a nada, né? Bem-vindo ao Beyond the Games. O que é isso aí? O que é isso aí?